A glória é o seu lado, eu faço como o que é Eu vou poder subir na cama, e quando eu quero chorar Eu faço como a alma, eu faço como a alma Eu faço como a alma, eu faço como a alma Eu faço como a alma, eu faço como a alma Eu faço como a alma, eu faço como a alma Eu faço como a alma, eu faço como a alma Eu faço como a alma, eu faço como a alma Eu faço como a alma, eu faço como a alma Eu faço como a alma, eu faço como a alma Eu faço como a alma, eu faço como a alma Eu faço como a alma, eu faço como a alma A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.